Meus amigos, vamos dar início a nossa videoaula de Problemas com Frações nº 1. Esse tipo de questão caiu no colégio naval. Professor Paulo, tem interesse que vocês tenham conhecimento sobre problemas de torneiras. Estou passando esse problema para vocês, para vocês poderem cada vez mais aumentar o conhecimento de vocês. Eu aqui tenho as opções letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá certo? Botei menor porque não há necessidade de comer mais espaço aqui na nossa aula. Bom, diz aqui o seguinte, galera, olha só. Um tanque tem duas torneiras e um ralo. A torneira A enche o tanque em três horas. A torneira B enche em quatro horas e um ralo, tem um ralo também, que esvazia esse tanque em seis horas. Aí vem a pergunta, funcionando os três juntos, quer dizer, as duas torneiras enchendo e o ralo esvaziando, e sabendo que o tanque está vazio, o tempo para enchê-lo será de... Então, primeira coisa que a gente vai fazer, desculpe, já é do nosso conhecimento, nós temos que fazer tudo em relação a uma hora. Então, eu vou botar aqui o seguinte, pessoal, olha. Deixa eu colocar para vocês aqui direitinho, tá certo? Vamos colocar aqui o seguinte, olha só. A primeira torneira, a primeira torneira, ela enche o tanque em uma hora. Ela enche, olha, um terço do tanque. Se ela enche o tanque em três horas, em uma hora ela enche a fração de um terço do tanque. Está vendo? Do tanque. Enche, em uma hora, um terço do tanque. A segunda torneira... Enche... Enche em uma hora... Ela enche uma hora, um quarto do tanque. Porque ela enche em quatro horas, em uma hora ela vai encher um quarto do tanque. Está certo? Com muita calma, galera. E o ralo, o ralo, o ralo, o ralo, o ralo, o ralo, toda vez que vocês forem fazer esse tipo de problema, pessoal, vocês fazem dessa forma, tá? Que é a melhor maneira de vocês matarem a charada. Agora, o ralo esvazia em uma hora, quanto? Ele esvazia um sexto do tanque. Então, a primeira torneira enche o tanque uma hora, um terço do tanque A segunda torneira enche uma hora, um quarto do tanque E o ralo esvazia uma hora, um sexto do tanque Então, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer a fração do tanque que enche uma hora Então, vamos ver, eu vou pegar um terço Um terço Mais Um quarto Menos a do ralo, a fração do ralo que esvazia em uma hora Então, um sexto Aí eu vou ter aqui A fração Que enche o tanque com o ralo aberto Então, eu tenho aqui três frações heterogêneas Frações que têm os denominadores diferentes Então, eu vou calcular o MMC entre 3, 4 e 6 Está vendo? Aí aqui eu vou ter que calcular o MMC Que é dividir esses números pelos fatores primo O primeiro que vem é 2 O 3 não é por 2, o 4 é o 6 é Então, o 3 repete, porque não é por 2 4 por 2 dá 2 6 por 2 dá 3 Ainda tem número divisível por 2 Então, repete o 3 2 por 2 dá 1 E o 3 repete Agora eu só tenho por 3 3 por 3 dá 1 1 repete 3 por 3 dá 1 Então, o meu MMC é multiplicando aqui os fatores primo 2 vezes 2 dá 4 4 vezes 3 dá 12 Então, 12 é o MMC E eu vou colocá-lo aqui embaixo Da fração Porque ele já se tornou homogêneas Então, eu vou ter Eu vou dividir 12 por 3 Me dá 4 12 por 4 Me dá 3 12 por 6 Me dá 2 E eu vou voltar multiplicando 4 vezes 1 4 Mais 3 vezes 1 3 Menos 2 vezes 1 2 Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 e 3 7 7 menos 2 4 vezes 2 Divisível Por 12 Por 12 Por 12 Então, aqui eu vou ter A fração Do tanque Que vai encher Em uma hora Abrindo as duas torneiras E o ralo também Então, vai me dar 5 Doze avos Doze avos Esta é a fração É a fração Que enche O tanque Com o ralo aberto Então, esta é a fração Que enche o tanque Com o ralo aberto Ora Se eu sei Que em uma hora Em uma hora Vai encher 5 Doze avos Do tanque É porque o tanque Todo Ele É 12 Doze avos Eu pego Este denominador Aqui E descubro Qual é a fração Cheia do tanque Este 12 Doze avos Significa 1 Porque 12 Por 12 Dá 1 E este 1 Significa Um tanque Cheio Que vai Significar Quantas horas X Para me achar O tanque Cheio Eu vou ter Que Colocar X horas Está certo E agora Eu vou fazer Em X Ó Aqui é 1 Vezes 1 Porque 12 Por 12 Dá 1 E aqui É X Vezes 5 Doze avos Está vendo Então Ficou o que Aqui Então Então Vou multiplicar 5 5 doze avos Vezes x Dá 5 Doze Está vendo 5 doze X Que 5 doze Vezes x 5 doze x É igual A 1 Vez 1 Ó 1 Vez 1 1 Vez 1 Vai me dar Vai me dar Que x É igual A 1 Dividido Ó 5 doze avos Está multiplicando Vem pra cá Dividindo Ó Tá vendo Dividindo Então 1 dividido Por 5 doze avos Para Dividir Uma fração Um número Por uma fração O que Que eu faço Eu vou fazer O seguinte Vou fazer Aqui Ó Ó Vou fazer Aqui Repete O primeiro Troca o sinal De operação Inverto A segunda Que é a fração Então Doze vai pra cima E o 5 Vem pra baixo Então X É igual A 12 Quintos Tá vendo Quanto é 12 Dividido Por 5 Eu vou pegar E vou fazer Aqui ó 12 Horas Dividido Por 5 Tá vendo Vai me dar O que Vai me dar 2 2 Vez 5 10 Para 12 2 2 2 horas Aqui Só que Cada hora Tem 60 minutos Então Eu multiplico Por 60 minutos Aqui Essas duas Hora Vai me dar 120 Minutos Tá vendo Pessoal E vou dividir Também Achando a resposta Em minuto Ó Vai me dar o que? Vai me dar 2 2 Vez 5 10 Para 12 2 Baixo 0 Vai me dar 4 4 Vez 5 20 Para 20 Nada Então Qual é O tempo? Qual é O tempo? Ó Que essa Esse tanque Vai ficar Cheio Resposta Ó Vai ser 2 2 Hora E 24 Minutos Essa é A resposta Ó 2 Hora E 24 Minutos Que se Refere A qual Letra Que está Lá em cima? Letra A. A letra A é que corresponde à resposta de 2 horas e 24 minutos. Então, aqui, o certo a marcar lá na prova seria a letra A. Ok, pessoal? É isso aí. E aí, letra A, fechou a nossa questão de problemas com frações número 8. Obrigado pela atenção. Fica na paz, fica com Deus e acompanhe o canal. Quem não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Dá uma likezinha lá, mãozinha para cima e faz um comentário. O professor Paulo Lacerda vai agradecer antecipadamente. Feliz 2022 e vamos a nossa problemas com frações número 9 e número 10 para terminar a nossa sequência sobre frações, ok? Um abraço para vocês.